Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Bom, quero dizer pra você o seguinte, o nosso tema agora é Essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos por você? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, desde já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Se essa pessoa tem sentimentos por você, vamos ver aqui. Gente, lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. E tem também a consulta, gente. Aonde eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? É, este é o canal Enigma do Oriente, ajudando o próximo sempre. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo e marque os seus amigos. Deixe no comentário, gente, a cidade, o estado e o país que você está falando. O que é muito importante, o que você acha do canal. Não é pra contar a sua vida nos comentários, tá pessoal? Tem gente que quer contar a vida. Não conte a sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês, hein? Se essa pessoa tem sentimentos por você. Vamos descobrir, gente, se essa pessoa tem sentimentos por você. Tá curioso? Está curiosa? Vem pro canal Enigma. Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você. Mentaliza a pessoa, pessoal, porque é muito importante a sua mentalização. Opção 3, o baralhinho branco. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 1, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha. Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar cumprido. Afastou a opção 3, afastou a opção 2. Vamos na opção número 1. Se essa pessoa tem sentimentos por você. Noivada. A sua vida amorosa está acendendo um nível mais alto de compromisso. Ou seja, pessoal, a energia, a energia de alguma coisa é relacionada a um compromisso mais sério, hein, pessoal? Existem sentimentos aqui, hein? Olha que maravilha. Traz a energia da pessoa pra cá, pessoal, do número 1. Traz essa energia. Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1. O universo já falou que essa relação, essa pessoa que você pensou aí, a relação está a nível de uma relação mais séria, ok? Vamos descobrir, vamos desvendar. Essa pessoa tem sentimentos por você bastante, tá? O sentimento dentro dela é muito forte. Você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa gostaria muito de estar com você. Vocês formam um casal muito bonito, muito legal. Vocês estão no caminho um do outro, tá, gente? Veja que existe amor, existe fidelidade. Existe honestidade em vocês. Mas por algum motivo houve um fim nessa relação aí. Muitos aqui estão separados, tá? Vejo que foi por causa de feitiço. Algum tipo de feitiço que separou vocês. Vou tirar mais uma carta só pra qualificar aqui, tá, gente? Mas essa pessoa tem sentimentos por você. Então, e a espiritualidade está dizendo que esse feitiço não se permanece por muito tempo, tá? Quem escolheu aqui a opção número 1, essa pessoa tem sentimentos por você sim. Houve algum tipo de feitiço, algum tipo de magia que separou vocês. Porém, está acabando, tá? E a espiritualidade traz pra você esse aviso. Essa pessoa tem sentimentos e ela vai voltar pra sua vida. Porque por mais que tenha feitiço, gente, o amor fala mais alto. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade amarrações amorosas. Promoção, hein, gente? Promoção! Pra quem não pode pagar uma consulta particular, responda 5 perguntas via gravação de WhatsApp, por um preço simbólico. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimento por você. E se inscreva no canal, hein? Se essa pessoa tem sentimento por você. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando pra sua vida. Olha que maravilha! Olha que maravilha pra quem escolheu a opção número 2. Realmente, novidade chegando pra você, tá? O ser amado aí, ó. Não aguenta mais ficar longe de você. Tem muito desejo. E esse fim, esse corte que houve entre vocês aí, ó. Tá acabando, gente. Olha que delícia! Bom, pra quem escolheu aqui, essa pessoa tem sentimentos? Tem sim. E essa pessoa vem trazendo uma grande mudança. Você não sai da mente dela. Tem muito desejo por você. A espiritualidade regida pela Dona Maria Padilha, que tá dizendo que esse fim que aconteceu aí, realmente vai ter um novo ciclo. Vocês vão voltar pra vida dessa pessoa. Ela volta pra sua vida. Veja momentos de colheitas, encontro entre vocês dois, tá? Essa pessoa vai te mandar mensagem. A pessoa vai acertar as coisas entre você, tá? Ou seja, o universo tá ajudando você, pessoal. Realmente aqui vai haver sim, tá? Um reviravolta nessa situação. Que notícia maravilhosa. Esse mês de dezembro promete, gente. Promete. Essa pessoa realmente está voltando pra sua vida, tá, gente? Eu vejo sim que essa pessoa quer você. O novo ciclo entre vocês vai realmente acontecer. E essa pessoa tem muito sentimento por você, sim. Parabéns pra quem escolheu a opção número dois. Parabéns. Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidades, amarrações amorosas, tá? Lembrando a vocês que não pode pagar uma consulta. Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Promoção só para quem é inscrito no canal, ok, pessoal? Opção três, se essa pessoa tem sentimentos por você. Alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Decepção. Eita, vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Entendi, pessoal. Essa pessoa acha que você está sendo falsa com ela, tá? O sentimento dela é esse. Houve um término aqui também. Bloqueios, falsidade. A pessoa está muito no racional. Só que ela quer trazer uma alegria. Ela quer trazer uma leveza para essa situação aí, tá? Bom, gente. Se a pessoa tem sentimento por você, tem sim. Mas no momento ela acha que você foi falsa com ela, tá? A pessoa está carregando o mundo nas costas. Não está bem. Está bem confusa. Houve um fim entre vocês aí. Esse fim trouxe muito obstáculo para essa pessoa. Ela está sofrendo. Não está com o coração bom. Bem. Eu vejo que essa pessoa pode ter sido um pouco infantil também com você. Pode ter feito alguma coisa que você não gostou. Eu vejo que houve uma traição ou da sua parte ou da parte dela. Essa traição levou um corte. E essa pessoa está realmente dando tempo para ela. Para que ela possa saber realmente o que ela quer para a vida dela, tá? Hoje o sentimento dessa pessoa em relação a você é um sentimento de tristeza, de falsidade. Essa pessoa não está bem com ela mesmo. Não quer dizer que o sentimento seja ligado a você. Alguém está com o sentimento de culpa aqui. Essa pessoa se encontra triste, entendeu? Vejo que esse corte abalou muito ela. E vejo sim, tá? Que esse sentimento no momento por você é um sentimento que ela tenta trazer... Tenta lembrar... Tenta lembrar com alegria de você, tá, gente? Mas no momento ela está muito triste. Não está bem psicologicamente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade amarrações amorosas, tá? Promoção por tempo limitado. Respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consultas, tá bom, gente? E nem horário. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like e se inscreva no canal. E nem horário.